Fala, galera! Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo... Ô, Thiago, fala aqui pra mim. Vem, volta ali! Vai, vai lá! Parece que ele não voa, certo? Devolve o brinquedo, Thiago, pra te quebrar. Tô conseguindo! Devolve o dinheiro, Thiago! Não, não tá indo, mano. Aê, moleque! Hoje eu tenho uma surpresinha para meu amigo Thiago, rapaziada. Mano, é o seguinte. Eu comprei um helicóptero de controle remoto. Tá aparecendo aí no vídeo o helicóptero voando com o helicóptero. Mano, é um helicóptero muito legal, tá ligado? Um helicóptero de controle remoto, ele voa alto e faz curva. Mano, um helicóptero nervoso. Eu acho que é o sonho de qualquer criança ou adulto ter um helicóptero daquele, tá ligado? Muito nervoso mesmo. Porém, galera, eu não comprei aquele helicóptero pra mim. Eu comprei aquele brinquedo com a finalidade de dar ele pra um grande amigo meu, que é o Thiago Reis. Porém, rapaziada, esses dias atrás eu tava brincando aqui no meu quintal com esse helicóptero antes de entregar pro Thiago, tá ligado? Porque eu queria ver se o helicóptero tava voando certinho, se tava torto ou não, porque ele tinha caído algumas vezes. Infelizmente, rapaziada, eu subi o helicóptero, o helicóptero ficou doido, começou a rodar. Eu tava até gravando um story pro Instagram. Não perdi o helicóptero que eu ia dar pro Thiago, mano? Tipo, eu perdi mesmo, mano, eu perdi. Tipo, ele caiu, mano, muito... Tipo, eu não sei nem onde ele caiu. Ele voou tão alto e começou a rodar que ele caiu lá na coxixina, viado. Perdi o helicóptero. E aí, rapaziada, como que eu dou o helicóptero pro meu amigo, o helicóptero perdido pro meu amigo? Só se, tipo, eu der o controle pra ele, tá ligado? Porque a única coisa que sobrou foi o controle, mano, que inclusive tá aqui e as baterias, mano. Aliás, sobrou uma bateria só daquele helicóptero, mano, perdi, velho. Sobrou o controle e a bateria. E tipo, mano, eu fiquei muito, muito triste porque, velho, eu sabia que o Thiago ia amar aquele presente. Ele ia, tipo, mano... Mano, ele ia se emocionar, tá ligado? Porque eu sei que ele gosta. É o brinquedo caro, mano. Então, velho, eu fui, você quer saber, já que eu perdi o presente dele, eu fui com muito custo e comprei outro zero. Esse aqui é zero, rapaziada. Ó, eu nunca nem tirei da caixa, olha aqui. Não, nunca, cara. Não tem uma marca de aberto porque esse aqui... Comprei zero, mano. Tipo, mano, caro, é muito caro esse helicóptero. Mas, velho, eu fiquei com um aperto no coração quando eu perdi aquele porque eu sabia que o Thiago ia amar. E o Thiago não sabe que vai ganhar esse helicóptero. E eu vou dar pra ele agora o helicóptero. Minha irmã foi uma das que brigou comigo, né, Dani? Foi? Que eu comprei o outro. Você brigou comigo? E aquela, ela comprou dois? O outro eu perdi. Ah, o que você perdeu lá? Aham. E o que você vai fazer com ele? É do Thiago, Dani. Ah, já do que ele? É, eu ia dar aquele que eu perdi pra ele. Ah, eu perdi ele também? Eu ia dar aquele e eu perdi. Eu tive que comprar outro. A gente comprou outro igual, amor. Zero, zero, zero. Ah, apenas mal, né? É. Eu me importo com meus amigos, mano. Eu quero ver o bem deles, mano. Quero todo mundo devolando junto. Thiago! Thiago! Onde você tá? Agordei aqui atrás, ó. Na onde? Vem aqui na mesa de sinuca. Ó, eu quero que você vá aqui na mesa de sinuca. Bem ali, ó. Do Adela. De meio que diferente pra mim aqui, ó. O quê? Não, não olha não. O que é isso aí? Não. Fecha os olhos, mano. É um presente. Nossa. Confira em mim. Certeza? Certeza. Ó, que ato. Não, de amigo, mano. Ó, tá aqui, ó. Não tá vendo. Não, não. Fecha os olhos. Não, não. Só fecha. Eu quero que você... Eu vou botar o negócio na sua mão pra você sentir. Tá, então vai. Não vou olhar, vou ficar sem. É, então fecha os olhos. Tá, não tô olhando. Só sente. Tá aqui em cima, sente. Fecha os olhos. O quê que você acha que é? É uma caixa... Uma caixa grande. É uma caixa de presente. Não é de presente. É uma mala? Não. Não é uma mala? Não. Mano, esse aqui... É o seu novo presente. Pode olhar. E é novo mesmo. Ah, moleque! O helicóptero, mano. Novo? Porque aquele lá eu perdi. Você comprou outro só pra me dar? Aquele eu ia te dar, Tiago. O tempo todo eu queria te dar aquele helicóptero, mas eu perdi, mano. Nossa, né? Eu comprei esse helicóptero pensando em você, mano. O tempo todo. É seu, pode abrir. Mano, eu gosto de helicóptero. Eu sabia. Quando eu vi aquele helicóptero pra comprar, eu falei, mano... Você ficou me engabelando aquele dia lá no negócio. É, Tiago. Se não quebrar, eu te dou. É, não deu nada, perdeu o helicóptero. Não, eu tava testando pra te dar, mano. Ainda bem, cara, que você ia perder no primeiro voo. Nossa, mano, é nervoso esse aqui, mano. Você foi igualzinho aqui que você tava voando. Idêntico, mas até mais caro. Nossa! Nossa, moleque! Paga o pau. Não, mano, agora não. Eu posso fazer esse... Não, você tem que sentir um pouquinho de inveja comigo, mano, agora. Você pode sentir, mano. Eu acho que tá amarradinho aqui, ó. Tá, não. Mano, é zero, zero, zero. Nunca mexi, ó. Nossa, nega do céu. Viado, eu nunca conheço o que sobrou daquele outro, foi o controle. E uma bateria, eu vou te dar uma bateria aí. Você já vinha? Vai ficar com três baterias agora. Mano, vamos esperar que você me dá esse bagulho, velho. Porque pra quem não sabe, galera, esse aqui é um helicóptero muito caro, mano. É caro, mano. Não é por nada, não. Mas é uma parceria, viado. Você merece, mano. Mano, que massa, velho. Não, mas você tá ligado, né, mano. Aqui em casa a gente é assim, né, mano. Às vezes um dá um bagulho pro outro, o outro sempre tá retribuindo. É, não importa preço nunca, mano. Olha o tamanho desse controle, Tiago. Agora é seu, viado. Eu não posso nem encostar porque é seu, viado. É, então eu não quero brincar, não. Olha aqui, mano, é muito grande, velho. Nossa, viado. Ah, mano, eu podia ir lá testar ele, né? Não, é que ir primeiro, mano. De um dia eu quero que você vá lá na Rua do Grau andar com ele. Mas só pôr pilha e já vai funcionar? Já. Só põe a pilha aí. Vamos funcionar já, sabe o que é essa? Viado, toma cuidado de você quebrar seu presente de primeira, mano. Mano, se eu não perder, você vai ter que resgatar ele. Deixa eu ajudar você. Só ver aqui, ó. Puxa aqui, ó. Aqui ele já vem com bateria. E o mais legal, velho, mano, esse helicóptero é um negócio grande, mano. É gigante esse helicóptero, sério, velho. Muito grande mesmo. Ai, deu. Vamos lá? O que que foi? Esquitei tudo dentro da minha boca. Deixa eu ver aqui. É, traz aqui, Tiago. Ah, moleque, helicóptero novo. Olha lá, viado, achei legal no meu bolso. Achei lindo. Rapaziada, já deixa o like aí, mano. Se você ficou feliz junto com o Thiago, porque, mano, é um presente tão, viado. Ai, eu queria. Pelo menos pra mim significa muito, mano. Você sabe que eu gosto. Ó, segura aqui rapidão. Eu vou encaixar a bateria dele agora. Se eu não me engano, ele já vem com bateria. Se eu não me engano. Ih, não vem. Mas eu tenho uma carregada lá. Tá, fechou. Pera aí, acho que não vem com bateria. Ó, eu dei uma bateria minha pro Thiago. Agora tem duas. É, duas. Esse helicóptero que o Thiago quebrou? É. Não. Acabou de me dar novinho. Ah, sério? Acabou de me dar. É isso que eu ia te falar. Aquela eu perdi, Gui. Eu lembro. Você tava comigo? Eu dei um seu vídeo. Mano. Perdi bem pra lá, viado. Agora, Gui, filma aqui pra nós. Que Thiago vai dar o seu primeiro gol, velho. Nossa. Você tá feliz? Ah, mano. Você tá maluco. Vai ser louco, hein? Ó, Thiago. Não perde esse. É. Vou te dar a ligar aí. Você guarda pra cima. E bem devagarzinho, você vai achando o ponto dele, ó. Vai. Meu Deus. Thiago, é fora, viado. Boa sorte, Thiago. Ai, meu Deus. Nossa. Ele tá aprendendo. Não, é normal. Você vai ter que regular ele. Ai, é? Conseguiu o quê? Vai, Thiago. Combina, combina. Ai. Nossa, quebrou. Quebrou, mano. Nossa. Thiago desceu. Agora, você viu a minha sensação? É, mano. É que eu tô com medo de... De ele, mano. Mano, você tem que mexer junto aqui também, ó. Aonde? Aqui? É. Ele vira pra... Vira, vira. Vira, vira. Vai, Thiago. Ah, tá entendido. Olha que massa, mano. Ele voa, mano. Deixa ele aqui perto de mim, Thiago. Vem aqui, Thiago, perto de mim. Ah, viado, é muito... Como é que você faz aquele dia que você voa, você põe o controle dele e tá ao contrário? Deixa eu... Posso acessar? Pilota aí. Você sabe? Tipo... Ah, tá funcionando pra lá. O rei já tá dominando. Kevin, ó. Kevin, vem. Ó, ficou o filé. Tá regulado. Olha aqui, mano. Ó. Vou trazer ele aqui perto, ó. Ó. Olha aqui, viado. Isso que eu faço. Caraca. Olha. Bateu. Tá filé, mano. É regulado. Eu tenho que ter uma coisa aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu trouxe pra cá agora. Mano, olha lá. Tá maluco. Mano, domina, hein? Não tem noção do que eu vou, tipo, pra minha casa, eu vou aqui ele lá em casa. Vai ser legal. Aê, moleque doido. Ai! Você viu, né, mano? Caraca. Ó, imagina se você deixar o Gui andar no seu brinquedo, não vai ele estragar. É. É 600 reais. Pô, o que que é? É mais? Um pouco mais, Thiago. É mais 600? Muito mais. É quase mil eu paguei, viado. Tchau, tchau, tchau. Não é questão de preço, ligado? Mas é pra dar uma valorizada também, né? É uma arriscadida. Não, arriscadida, Thiago. Cara, vai, Thiago. Vai, Thiago. Boa sorte. Ah, mano, esse brinquedo é muito mais. Mano, eu amo o helicóptero, velho. Olha isso aqui, viado. Ó, que massa, viado. Ah, não, é muito louco, mano. Ideia, mano. Fala se existe um presente melhor. Ah, mano, eu vou treinar lá na Rua do Grau, mano. Não, mas tá feliz, mano? Mano, demais, viado. Eu queria esse bagulho, mano, na moral mesmo. Agora é? Eu falei, mano, você tem dois, né? Você podia me dar um, né? Eu tenho outro, mano. Mas você não sabia, eu tinha comprado dois, um pra mim, um pra você, mano. Você ia me dar aquele lá mesmo? Eu ia, mano. Juro, galera, eu tava regulando o helicóptero pra dar pro Thiago. Quando ele subiu lá, galera, e perdeu o controle e foi pra lá. Não, porque, tipo, é um bagulho caro, tá ligado? Não é assim, ó, oitocentos é alto, tá ligado? Deixa eu ver. Esse é oito caro mesmo. Não. É só um pouquinho. Não, mano. Não tem curva aqui. Thiago, agora eu desafio você. Tô te desafiando aqui no meu vídeo, mano. Você ia aprender a pilotar ele bem, mano. Vou, mano. E passar no meio daquele arco lá que eu passei com o meu avião. Tá aparecendo aqui, ó. No vídeo aqui, ó. Tá aparecendo esse desafio que eu fiz. No vídeo. Eu ia meitar, hein, mano. Demorou. Aí, ó. Aprende, mano. Eu quero aprender a virar ele. Ó. Só tem que tomar cuidado e cair na piscina. Cair na piscina já era, mano. Mas não é difícil de pilotar. É, mas é... A questão que aqui ele vai pro lado. Isso. E aqui... Olha lá, ó. Não, eu vou ficar bom. Eu curti, ó. Mano, demais. Não, você comprou um bom. Não, não. Não, você viu que não é qualquer coisa, mano. Tá, Thiago. Ó, vou deixar você curtir agora esse presente. Deixa, mano. Eu vou te dar o Thiago gravar o vídeo dele agora juntos, né? Eu e ele, né, mano? Nossa, ele... Ai. Isso que é foda. Machuca, mano. Ai. Machuca. Mano, mano. Ah, mano. Zica daqui, ó. No canto aqui, ó. Aí, pronto. Achei dois reais. É meu. Do Renato. Gostou mesmo, mano? Gostei, mano. Galera, quem do outro lado gostaria de ter um presente do Renato, mano? Não, na moral, mano. Não é pra qualquer um. É um presentão, mano. É um helicóptero em si, mano. Eu te abençoe, mano. Eu queria ter um helicóptero. Você quer também, Gui? Eu vou te dar... Eu tava vindo um presentão pra você que você nem imagina, viado. Tá bom, né? Mais uma moto? Eu quero mais uma moto, então. Não, relaxa. Nossa, o presente... Ele vai andar junto com a gente. Isso é que entende. Ah, mentira. Relaxa. É... Vamos dar uma aula de TT? Relaxa. Relaxa, moleque. Rapaziada, vamos subir lá no meu quarto que eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês agora. Tá, beleza. Ó, o helicóptero tá aqui. A gente já tirou a Thumb, já tudo. Thiagão, gostou mesmo? Gostei. Deu, irmão. Tem alguma coisa pra falar? Mano, só tenho que te agradecer, né, mano? Foi? Achei dois reais. De novo? Outro? Nossa, tá perdendo dinheiro, hein? Cadê os dois reais que tava aqui? Enfim, mano. Gostei. Tipo, é uma parada que eu queria. Você sabe que eu queria. Fiquei, tipo, falando... Ah, deixa um comigo. Deixa eu brincar com isso aqui só um dia. Eu não... Sabe que eu não queria que você andasse? Eu entendi, mano. Pra você não estragar o seu próprio presente, mano. Ah, ia ser legal, hein, mano? Também. Ah, mas você mitou, viado. Você quebrou um, comprou um novinho e me deu. É, eu não queria ter quebrado o outro. Porque, você lembra? Galera, eu vou pegar o que eu tive condição de comprar na época. Vou mostrar pra vocês. Que a gente perdeu ali na casa vizinha e tudo. Ó, esse é o helicóptero que o Thiago... Olha o meu helicóptero, cara. É, mano. Naquela época a vaca tava magra, né, mano? Agora segura. Segura. Na moral, velho. Diferença, hein, mano? Diferente. Tá maluco, né? Eu não sei se vocês viram o vídeo que o Renato, tipo... A primeira vez que a gente pilotou lá na Rua do Grau, você pareceu um drone. Eu vou deixar esse vídeo que o Thiago acabou de falar, que eu, tipo, andei com ele lá num lugar amplo, aberto. É, eu vou deixar aqui na descrição. Então, assiste lá, mano, que eu fui muito bem esse helicóptero. Então, Thiagão, falou, mano? Vou deixar você... Obrigado, meu. Eu mal desci, já voltei. Olha como mudou tudo, velho. Mano, é bom vocês fazerem meu quarto mais bonito que isso. Porque, mano, vai ter uma grande batalha de quartos aqui, mano. Tipo assim, o quarto mais bonito vai ganhar um mega prêmio. E detalhe, o cara que vai dar a nota... É o... Tá ligado, né? Aguarde aí que tem novidade chegando. É, fi. Ó, Monteiro, eu vou só deixar um pagamentinho antecipado aí, ó. Tá vendo? Tá bom? Começou bem já. Você também, viu? Beleza? Você não viu nada, Alex? Olha aqui, mano. Eu vou botar pro Nela. Não, ó. Dá a renda aqui, ó. Tá aqui, Alex. É o balão e não controla nada. Beleza. Dá aí, ó. Já tá pago, irmão. Pode ficar. Eu quero ganhar essa disputa de quarto, rapaziada. Então, enfim, mano. Voltamos aqui para o meu quarto, que é o seguinte. Eu, naquela época, eu comprei dois helicópteros. Um era de presente, mano, que era pro amigo Thiago. E eu comprei um muito caro, velho. Esse aqui eu não vou deixar ninguém pilotar ele. É sério, mano. Porque eu paguei quase dois contos isso aqui, ó. Olha o tamanho desse helicóptero. Pra você ter noção, dá duas vezes o tamanho daquele meu outro. O controle é igual, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Parece ser o mesmo modelo, mas, na verdade, isso aqui é muito maior, mano. Tipo, é muito grande, cara. Vocês não têm noção. Então, mano, se bater 100 mil likes nesse vídeo aqui... Não sou muito tipo de like. Se está ligado, vocês me conhecem. Mas 100 mil likes... Moleque, eu já gravo ele amanhã. Pra você ter noção, olha a caixa aqui do antigo que eu ia dar pro Chaco. Tá aqui, ó. Olha a diferença de tamanho, rapaziada. Olha isso aqui. Olha o tamanho desse pra... Mano, 100 mil likes eu vou abrir esse helicóptero, que é profissional, mano. Ele já demanda uma experiência maior. E aí sim, molecada. Você que vai ver, mano. O bagulho vai pegar fogo, velho. Então é isso, rapaziada. Se você tem curtido o vídeo, o presente que eu dei pro Chaco, foi de coração, tá ligado? E é isso. Tamo junto, velho. Tchau, 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 tchau.